Olá pessoal, bom dia! Eu vou ensinar a técnica do corte de tabica sem emenda no 45 graus, tá? Aqui é um revestimento que a gente está pondo em cima do revestimento, ela não é furada, tá? A gente coloca aqui, eu coloco, utilizo a fita dupla face, a cada 20, 30 centímetros de espaçamento. Vocês vão ver que aqui é uma casa de USB, casa não, uma obra de steel frame, né? A gente está colocando um revestimento em cima do porcelanato no banheiro, entendeu? A gente vai estar aqui, vou estar mostrando para vocês aqui uma técnica que fica fácil, né? Para a galera entender aí, tá? Fica certinho, né? Eu não consigo trabalhar com emendas de tabica, tá? A minha tabica sai virando e ela acaba no final dela, tá bom? E se eu aproveito o material todo. Aqui, para ela transpassar aí, 3 centímetros, tá? Eu vou começar a iniciar a sequência do corte, tá bom? Pois é, galera, eu tirei dois dedos para vocês entenderem que é para remontar em cima da tabica que está lá, tá? Cortei dois dedos e daqui para cá eu vou partir a medida que é a medida de final. Ó, agora deu 13.3. Então eu vou botar lá na tabica, vou marcar esse daqui, né? E daqui é o meu final. Eu vou iniciar o corte agora para vocês verem. E essa tabica, ela não vai ter emenda. Eu vou aproveitar ela, vou virar ela a 45 graus, tá? Aqui eu calculo aqui um dedo e um pouquinho, né? Vai dar quase dois centímetros, que é os dois centímetros mesmo que a tabica tem. Assim é colocada a fita dupla face no perímetro. Como aqui é um espaço pequeno, eu optei já colocar no L todo para dar uma resistência, tá? Ela vai sobrecarregar por cima da outra lá. Você vai lá para o estilete, que é o cumbico do estilete. Tira uma fita. Eu falei, o ideal é uma fita de dois centímetros. Como a minha acabou, eu tinha de um, eu estou fazendo duas vezes a colagem dela, tá? Tem que ser uma fita muito boa. Essa fita da 3M não tem igual. Ela gruda mesmo para arrancar e eu perco o material, viu? Vamos lá. Olha lá ela. Na linha do nível, né? Ela já está com o corte todo feito. Você leva lá no perímetro, né? E vai só se encaixar. Deu certo. E, faixa um lado primeiro, força o outro. E ela vai chegar no grau que você precisa, tá? Aí você vai pegar, vai dar uma batidinha para o canto de estilete, com o martelo, com o chá de fenda. Só para ela grudar. Correto? Agora eu vou ensinar uma outra técnica. De ela pegar e travar 100% para dar alinhamento. Seria essa gapa da sobra. A gente coloca aqui, ó. Você pode ver que ficou alinhada aqui, ó. Alinhada, tá, pessoal? Esse canto aqui não tem problema porque daqui de baixo a placa vai cobrir. O importante é estar fechado por baixo, 45 graus, alinhado. Tá? Vou pegar a outra gapa da outra sobra, que eu tirei os 3 centímetros. Vou abrir a outra. Acabei. Pronto. Só tá vindo que ela tá pronta, né? Vocês podem olhar de perto, certo? Pode ver a emenda. Ela ficou alinhada, reta, né? É isso aí. Valeu. Tchau.